Fala pessoal, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês o Vsat orbital que eu peguei bem rápido no Mata Mata Equipe, foi o Vsat orbital mais rápido que eu peguei, e foi um Vsat bem bonito, aí vocês podem falar, ah mas não foi de Sniper, foi de PDW, mas mesmo assim foi Vsat bonito, teve algum número de kill aí, e também queria falar por que que eu tô postando no meu vídeo, é porque eu voltou na sala da escola, aí eu tô tendo que me adaptar aos horários da escola, porque, antes eu tava indo dormir tarde pra caramba, aí agora eu tenho que acordar cedo, teve um dia que eu dormi 3 horas só, e fui, e acordei no outro dia, aí eu tô tendo que dormir, aí eu durmo à tarde, porque eu não aguento, e é só isso aí pessoal, é, obrigado, tchau